A CIDADE NO BRASIL 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 A Lohane É uma menina muito carinhosa Apesar das travessuras da Lohane É uma menina muito carinhosa Gosta de animal A CIDADE NO BRASIL 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 Gosta? Gosta E assim Ela Ela enche na verdade O nosso Nosso lar de alegria Muito dedicado, inteligente Comunicativa Um dia eu conversando com ela E disse Lohane Você vai querer o aniversário? Ela falou Eu vou querer pai E ter um carinho muito grande Pela Frozen E eu falei para ela Olha só Eu vou fazer o teu aniversário Quando o teu cabelo crescer E ficar do tamanho da Frozen E a mãe dela sempre gravava os vídeos Dizendo que o cabelinho dela É muito bonito Meu cabelo tá bonito Ó Ó Meu cabelo tá bonito, ó Ó Meu cabelo tá bonito Cabeça bonito Cabeça meu bonito, ó E ela dizia que o cabelo era bonito Que era bonito Que tava crescendo E queria o aniversário Que fossem da Frozen E... E foi Não cresceu tanto Mas Já deu pra Fazer uma comparação com a Frozen Um tamanho Tão ideal da Frozen Mas Já deu pra Pegar o personagem E fazer o aniversário dela Filha, é... Chegou o grande dia O tão sonhado aniversário Que eu sonhei Que de um aninho não deu Mas esse ano Depois de quatro anos A gente conseguiu fazer uma festinha simples Mas com todo o carinho Que um pai e uma mãe tem pelo seu filho Um amor grande Que eu sigo por ti Tanto eu como teu pai Que nós te amamos muito É uma festinha simples Mas pra não deixar passar em branco Que você sempre sonhou A Let it go Chegou, chegou O famoso Let it go Que é a Frozen Então tá aí filha Essa festa é pra você Com todo o carinho Espero que você goste Ame os seus amiguinhos É... Eu não tenho palavras pra... Pra expressar O amor que eu sinto por ti Se eu falar muito Eu vou chorar Então é isso minha filha Espero que goste Tá? Eu te amo muito Muito mesmo Eu não tenho... Não tenho... Palavra definir o amor Que eu sinto por ti O amor de mãe Que eu sinto por ti minha filha Que eu amo muito Beijo E... Eu só tenho a dizer pra ela parabéns Que Deus acompanha ela na caminhada da jornada E na caminhada dela Ela é uma irmã assim que... Sempre... Tá emocionada né Nene? Então você minha filha... Lorraine Eu te desejo em nome de toda a nossa família Da sua mãe Dos seus irmãos Do seu irmão que tá longe Que vai deixar uma mensagem pra você Da minha mãe Que vai também deixar uma mensagem pra você Lorraine Quero te desejar Feliz aniversário Que o Papai do céu te abençoe Te dê muita felicidade Muitos anos de vida Felizmente a vovó tá longe Mas a vovó ama todos vocês Se Deus quiser outro ano estaremos todos juntos Que Deus te abençoe Beijo Olá minha irmã Hoje estou aqui para te parabenizar por mais um ano de vida Que o Papai do céu te dê muita paz, amor, carinho, felicidade, harmonia E tudo que é de bom para você E que eu quero que saiba Que você saiba que eu te amo muito E que eu queria muito estar ai pra poder te dar um grande beijo Um grande abraço Um grande cheiro Viu minha pequena? Mas infelizmente eu não tô ai Mas quem sabe no próximo ano Estarei ai para te dar um grande cheiro Um grande beijo, tá bom? Eu te amo muito Feliz aniversário E que o Papai do céu te proteja sempre E te abençoe, tá bom minha pequena? Te amo muito E um grande beijo Tchau Parabéns minha pequena Te amo muito Viu? Let it go Let it go Let it go Let it go I am one with the wind and the sky Let it go Let it go Let it go You'll never see me cry Here I stand Here I stay Let the sword rage on Música Música